Os Estados Unidos aprovam a vacinação contra a Covid-19 para crianças. A imunização das crianças entre 5 e 11 anos deve começar ainda nesta semana. A recomendação do Centro de Controle e Prevenção de Doenças era o último passo, depois da aprovação da agência reguladora, que aconteceu na semana passada. Os Estados Unidos têm 28 milhões de crianças nessa faixa etária. 1,8 milhão testaram positivo para a Covid-19. As crianças vão receber o imunizante da Pfizer com um terço da dose destinada aos adultos. O laboratório já informou que também vai pedir o uso da vacina para meninos e meninas para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Brasil. Em todo o país, são quase 155 milhões de vacinados com a primeira dose. A segunda ou a dose única chegaram para 116 milhões. E o reforço alcançou 4% da população. O total de casos ultrapassa 21 milhões e 800 mil. E o número de vítimas chega a 608.118, com nova queda na média diária. Justamente o contrário do que aconteceu na Europa, que registrou 7% de aumento de casos na última monitoração do Centro Europeu de Controle de Doenças. Doze países do continente registraram alta de vítimas nas últimas duas semanas. E várias medidas de restrição estão de volta. As mais recentes vêm da Holanda, que anunciou a retomada do uso obrigatório de máscaras em vários locais públicos, além da exigência do passaporte da vacina em locais como museus. Aqui no Brasil, nova queda dos pacientes em acompanhamento. São 197 mil. Já os recuperados, segundo o Ministério da Saúde, são mais de 21 milhões.